Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. E assim nos fala o Senhor. Pela obediência à verdade, vos purificastes para praticar um amor fraterno, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus, olha que revelação para nós. A palavra de Deus tem o poder de nos fazer nascer de novo. A palavra de Deus faz por nós aquilo que o batismo faz. Não sou eu que estou dizendo? É Pedro? Se fosse alguém, até poderia dizer que era um merezinho que eu estou falando, né? Dizer que a palavra de Deus faz por nós o que o batismo faz. Mas não sou eu, é o apóstolo. Olha o que ele diz. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Quem ouve a palavra de Deus, nasce de novo. Mas esta palavra nos revela ainda mais. Esta palavra nos revela que a vida da gente só se torna nova quando a gente ama com o coração, quando a gente ama de coração e com ardor. Não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus. É no momento que a gente coloca esta palavra em prática que a nossa vida é transformada. E o que é que faz a nossa vida ser nova? O que nos liberta da vida velha? O que renova a nossa vida? A vida da gente só se torna nova, a sua vida só vai se renovar se você amar de coração e com ardor. Em outras palavras, seu amor tem que arder. Meu amor tem que arder. Quem está perto da gente precisa sentir o ardor do nosso amor. O meu amor precisa afetar as pessoas que estão perto de mim, gente. Porque todos nós precisamos de amor para viver. Eu preciso de amor para viver. Você precisa de amor para viver. E para sobreviver. Desde que nós nascemos e durante toda a nossa vida, nós precisamos ser abraçados. Nós precisamos ser tratados com carinho. E como faz falta um abraço sincero. Como faz falta o calor de uma pessoa que nos ama e que diz, vem aqui, deixa eu dar um abraço em você. E quando eu penso nisso, às vezes eu me comovo porque eu fico imaginando quanta gente há tanto tempo não recebe um abraço de verdade. Não recebe um abraço sincero. Desde que nós nascemos e durante toda a nossa vida, nós temos a necessidade, nós precisamos sentir que nós amamos e que nós somos amados. Você precisa sentir amor pelas pessoas. É importante não só a gente sentir que as pessoas nos amam, mas que existe amor fluindo do nosso coração. Porque quando uma pessoa não recebe amor em sua vida, essa pessoa pode acabar adoecendo física, mental e espiritualmente. A falta de amor adoece as pessoas. Eles fizeram um tempo atrás, eu lembro isso tem muito tempo, mas eu assisti isso pela televisão. Eles fizeram uma experiência que foi a seguinte, eles deixaram uns macaquinhos com o mínimo de comida para viver, mínimo, mínimo, passando fome. Eles não adoeceram tanto quanto os macaquinhos que eles separaram da sua mãe ou dos seus irmãozinhos. Eles separaram as jaulas, numa jaula eles colocaram uma macacona, uma macaca manzona lá, só que de pelúcia, como um estofado. E ali eles colocaram o mínimo de comida. Na outra jaula tinha comida à vontade, mas em vez de ser uma macacona ali de pelúcia, de estofado, eles colocaram uma coisa que parecia um colo de ferro. Naquela que tinha lá o estofado, os macaquinhos conseguiam se aconchegar. Adotaram aquilo como mãe. Não era mãe de verdade, mas adotaram como mãe. O outro não tinha como, como é que você vai adotar uma peça de metal como alguém que te dá carinho. Fisicamente é impossível, é muito frio, é muito duro. Engraçado, né? Os macaquinhos que quase não tinham comida não adoeceram. Os outros que tinham comida à vontade, mas tinham lá uma peça de metal para se aconchegar, ficaram doentes. Para mostrar como o carinho, a ternura e o amor afeta até a vida dos animais irracionais. O amor, ele é tão importante que até as plantinhas reagem ao carinho. Você pega aí muitas vovós, né? Que gostam das suas plantinhas, que tem lá as suas samambaias. Ai, mexeu nas plantinhas dela. É. E elas falam com as plantinhas e elas dizem que quando você não conversa com elas, é diferente. E olha, tem pesquisas a esse respeito que comprovam que é verdade. Não sabem explicar o porquê. Mas constatam que até quando um ser humano dirige palavras carinhosas a uma planta, até a planta reage de maneira diferente. Quem não gosta de ser amado, gente? Quem não gosta de ser tratado com carinho? A necessidade de amor que nós temos, ela não diminui com o passar do tempo. Ela não diminui à medida em que eu e você vamos ficando adultos e nós vamos envelhecendo. Não. O amor, ele nos mostra que nós somos importantes. O amor, ele nos mostra que nós temos valor. O amor é uma demonstração de que nós somos valiosos. O amor faz a gente gostar da gente mesmo. Eleva a nossa autoestima, nos dá confiança. Uma pessoa amada é muito diferente de uma pessoa que não recebe amor. isso é mensurável, isso é perceptível. Quando nós sabemos que nós somos amados, nós podemos melhorar. Quando você sabe que você é uma pessoa querida, é possível você crescer como pessoa. Mas se nós desconfiamos que nós não somos amados, a nossa vida desmorona. se você suspeita que você não é uma pessoa querida, a sua vida começa a desmoronar. Porque qualquer pessoa, quando eu digo qualquer, é qualquer uma. o homem, a mulher, o idoso, a criança, aquele, o preguiçoso, o lutador, aquele marmanjo treinado na arte da guerra. Ele precisa de tanto amor quanto qualquer outra pessoa. O amor é indispensável para a gente. Qualquer pessoa sofre demais quando ela não recebe amor suficiente. Demais. Às vezes, essa falta da pessoa receber amor até causa neuroses, causa até problemas mentais. Eu li uma matéria no qual estava apontado que até 87% dos problemas mentais nas pessoas tiveram origem ou pela falta de amor ou pela falta da pessoa se sentir amada. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa não ser amada. Outra coisa é a pessoa não se sentir amada. Na prática, para a pessoa, qual é a diferença? Nenhuma. Mas, a gente precisa ser justo. Às vezes, tem gente investindo na pessoa. Mas é o coração que está doente e não sente. Ela será tão prejudicada quanto uma pessoa que não é amada. Então, tanto a falta de amor quanto a incapacidade da pessoa de reconhecer e de sentir esse amor produz enfermidades na vida da pessoa. Então, quando nós nos sentimos pouco amados, o que acontece com a gente? Tem várias coisas que acontecem. Nós ficamos com o discernimento abalado. Nosso bom senso não fica confiável. Quando você não se sente amado, quando nós não nos sentimos amados, nós nos sentimos incompetentes. Nós nos sentimos incapazes. Aí, a reação muitas vezes é a gente se fechar em si mesmo, a nossa autoestima, o carinho que a gente tem pela gente mesmo. Isso vai diminuindo, a nossa confiança vai sendo minada e à medida em que isso vai acontecendo, vai aumentando em nós o medo. O medo da vida, o medo dos outros, o medo da solidão. Nós vamos nos tornando pessoas angustiadas, incapazes de enfrentar os menores problemas da vida. A falta de amor proporciona o ambiente propício para qualquer coisa, por menor que seja, botar a gente no chão. Aí você é derrubado por um gole de cachaça, aí você é derrubado por um toquinho de cigarro, aí você é derrubado por uma pedrinha de droga, aí você é derrubado por uma crítica, por uma palavra que a pessoa diz, por um olhar de julgamento, coisa que se você tivesse bem nem afetaria você, mas o coração está fragilizado. Então, de tudo isso, o que é mais importante é a gente saber qual é o remédio. E o remédio, esta palavra está apontando para nós. Qual é o remédio para tudo isso? o Espírito Santo nos revela nessa palavra que o único remédio para esse mal é amar de coração e com ardor. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. amém. Amém. Amém.